Oi pessoal, quando a gente fala em organização da empresa, a gente não imagina a quantidade de ferramentas que a gente tem que utilizar ou passar a utilizar para que essa organização seja 100% concreta, 100% em ordem. Nós já falamos a respeito do mapeamento de processo, que é um dos documentos mais importantes que qualquer empresa deve ter. Além do fluxo de caixa, um bom gerenciamento, que te possibilite fazer um planejamento e uma projeção financeira para que você obtenha resultados satisfatórios. Já falamos também das características e responsabilidades de cada função, de cada colaborador que você tem na sua empresa. Ora, se você pensar bem, a empresa já tem diversas normas, diversas normas com referência ao horário de trabalho, a faltas, a prêmios, gratificações, benefícios e muitas outras coisas. Mas a maioria das empresas não se preocupa em colocar isso no papel. Existem algumas liberalidades que os colaboradores tomam, por exemplo, atendimento de celular na hora de serviço. Isso é uma coisa muito ruim, muito chata, que a maioria das empresas tem esse tipo de problema. Uma outra coisa também que o colaborador muitas vezes faz é carregar o celular com a USB no seu computador. Isso também é uma prática comum entre os colaboradores. Uma outra coisa que é muito comum é, por exemplo, copiar um arquivo da empresa dentro de um pendrive e levar para casa para guardar. De lembrança, ou vai ser útil no futuro próximo, ou quando estiver fazendo uma faculdade. Mas todas essas práticas a maioria das empresas proíbem, até porque não são adequadas no ambiente de trabalho. O que acontece? Se você fizer as normas internas da empresa, que é um documento previsto, inclusive, na norma ISO 9001, bem como o manual do colaborador, você vai resolver esses e muitos outros problemas. É muito importante frisar que essas normas internas, na maioria das vezes, elas são ditadoras. Ou seja, o horário de entrada é esse, você pode chegar até 10 minutos atrasados, que é permitido até pela CLT, previsto na CLT, durante a semana, um dia na semana ou quatro vezes no mês, não cumulativamente. E muitas outras normas, sai mais cedo, ou utilizar o pendrive, ou fazer o atendimento do celular, ou guardar o carro na garagem da empresa. Tem muita coisa que precisa ser vista. Mas o mais importante é que você liste todas essas características e normas que você quer implantar e implante na empresa. Bem como o manual do colaborador, que serve para indicar ao seu colaborador os benefícios que ele tem, os direitos previstos em CLT, inclusive. Bem como o programa 5S, caso você já tenha aplicado na sua empresa, ou pretenda implantar na sua empresa, o que é uma excelente coisa, mais para frente a gente vai falar nisso. Mas são várias características que você colocando no papel e entregando para o seu colaborador, você já vai estar definindo todas essas normas. Mas aí o pessoal pergunta, pô, mas e se eu faltar dois dias na semana porque meu filho teve problema, ficou aduentado? Ora, tudo vai depender do seu colaborador e do uso do bom senso. As normas não é que elas foram feitas para serem quebradas, eu não penso dessa forma, mas elas foram feitas para regular a atividade e o comportamento individual dos seus colaboradores dentro da empresa. É lógico que cada caso é um caso e você, com toda certeza, usando o bom senso, vai saber resolver todos os problemas que ocorrerem após a implantação dessas normas. O procedimento, junto aos colaboradores, ele deve ser feito de uma forma única, ou seja, a partir do momento que você começa a fazer essas normas internas, converse também com seus gerentes, veja aquilo que é mais apropriado para o ambiente de trabalho, para que não fique uma coisa carregada também, aquele ambiente pesado, ruim de se trabalhar até, mas mantendo um bom senso e uma certa flexibilidade, para que você possa, então, implantar essas normas internas e um manual do colaborador de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, onde todos possam se sentir bem. Eu aconselho você, inclusive, a colocar os benefícios que a empresa oferece aos seus colaboradores, as metas, os prêmios que eventualmente possa ter, inclusive avaliação de desempenho. Por que não? A maioria das empresas e dos colaboradores gostam de, no final do mês, saber qual foi o desempenho de cada um, não só da parte da empresa, mas também da parte de cada colaborador. Para que isso aconteça, você deve fazer uma avaliação de desempenho de uma maneira que você veja o relacionamento dele intrapessoal com toda a equipe, se ele teve proatividade no trabalho que ele executa, se ele deu alguma sugestão criativa para alguma redução de custo, ou de melhoria de processo, ou de otimização de alguma tarefa que traga benefícios efetivos para a empresa. Tudo isso são pontos positivos que agregam na ficha de cada colaborador que você tem. E dessa forma, você faz uma avaliação que, no final do mês, vai valer alguns pontos. E esses pontos, no final do ano, por exemplo, podem se transformar numa viagem, numa TV, em algum aparelho de som, num computador, num notebook, ou algum prêmio de dinheiro. Fica a seu critério estabelecer aquilo que você vai estar presenteando a cada colaborador seu. O mais importante é, todos nós gostamos de ter o nosso trabalho reconhecido. Isso é o mais importante. E se você faz qualquer ação para que você possa avaliar melhor aquela pessoa que trabalha com você, que te acompanha, que faz parte da equipe, que se empenha, que é determinada, é criativa, e faz tudo aquilo que ela pode fazer, além do normal até, eu conheço muitos colaboradores que, quando terminam o serviço do setor dele, ou aquilo que ele está fazendo, ele se oferece até para ajudar em outros setores. Com isso, ele não está só mostrando boa vontade, mas também está mostrando que tem capacidade para aprender mais. E isso é bom para a empresa e também para o seu colaborador. Pense nisso, inclua essas normas internas na sua empresa, implante de uma maneira adequada, junto com o manual do colaborador também, para que, então, todos possam, dessa maneira, saber o que a empresa oferece e o que espera que cada colaborador faça dentro do trabalho, dentro da sua tarefa, dentro da sua responsabilidade. Se você fizer dessa forma, você vai ter um conjunto mais homogêneo, uma equipe melhor estruturada, sabendo qual é a parcela de comprometimento e de responsabilidade de cada uma das partes. Ok? Nos vemos no próximo filme.